Oi galera, então, eu tô aqui pra falar que eu tô muito estressada com um povinho aí que fica me seguindo no facebook e isso me segue só pra falar de mim, que nenhuma fulana maluca que eu não vou falar o nome dela, que eu sei que ela vai estar assistindo meu vídeo porque ela não, ela não deixa de, se ela me procura, na puta que tu olha essa mulher, mas essa mulher é maluca mas ela não vem ao caso, mas tudo bem, eu falo dela também, porra, foda-se aí essa mulher fica me perturbando, ela se junta com mais umas 15 cabeçudas malucas aí, ficou me enchendo a paciência aí né, eu postei uma foto de biquíni hoje, né, tô fazendo esse vídeo porque eu tô estressada com isso, eu preciso descontar em alguém aí, postei uma foto de biquíni no facebook, aí ela pegou e falou, se valoriza garota falei, cara, essa mulher de novo, né, eu pensei em bloquear infeliz só que eu falei, vou deixar essa infeliz, continuar no canto dela, que uma hora ela para de me perturbar ela vai ver como tô dando atenção pra ela só que a mulher, gente, a mulher não para, a mulher me perturba o tempo todo aí, né, veio mais uns viado incubado aí, né, uns queima rosca do caralho que não admite aí ficou falando, eu hein, vagabunda, não sei o que, piranha, prostituta gente, pra vocês, que eu sei que vocês vão estar assistindo meu vídeo, porque inclusive vou lá só mandar um recado pra vocês, na boa, se vocês não gostam de mim se vocês não, sei lá, se vocês não me acham porra nenhuma realmente eu não sou, caralho, porque que você fica assistindo porque que você fica assistindo meus vídeos ou porque que você fica me seguindo no facebook porque que você fica me mandando perguntinha anônima no ask caraca, se toca, cara, me deixa em paz, vai seguir a tua vida me deixa quieta, se eu não gosto de uma pessoa eu não olho o facebook dela, eu não olho o ask dela eu não olho nada relacionado a essa pessoa, eu quero distância dela, entendeu agora, eu nunca vi uma pessoa que não gosta, que se diz odiar a pessoa que a pessoa nunca fez nada, eu realmente não fiz nada pra ninguém querer ser meu fã, não fiz nada pra ninguém gostar de mim, me amar realmente, não fiz nada não mas isso não significa que eu mereço desprezo de alguém desprezo não, porque eu não tô nem aí se vocês estão achando que vocês estão me desprezando eu tô pouco me fudendo pra isso, eu não vivo de vocês agora, não venha me xingar, entendeu? porque a única coisa que você vai conseguir com isso é levar um bloqueio e levar um tomar no cu que eu vou mandar você tomar daqui a pouco cara, o tanto de viado vou mandar um recado pros homens queima rosca, dão cu que não admite, fica xingando mulher porque eu vejo isso acontecer, não foi só comigo não com as 15 garotas na boa, se você não gosta de mulher, se você não curte a fruta tá, sabe o que você faz? não xinga, não esnoba, não bate não fica de recalque não querendo pagar de homem gostosão não, tá? sabe o que você faz? você vai, dá seu cu dá meia hora de cu com o relógio parado entendeu? porque você, na verdade, é um homem que dá cu que chora entendeu? só que você não admite mas todo mundo sabe o que você faz tá? então não venha me xingar não vai xingar fulano não vai xingar Maria não vai xingar a Josefina não vai xingar ninguém, entendeu? vai dar seu cu que passa, entendeu? vai dar seu cu que passa tá bom? esse é o recado pra você e o recado pras periguetes que ficam me xingando ah, não sei o que, se valoriza posta foto de biquíni meu amor você não usa biquíni você vai pra praia e usa açaião você vai pra praia e fica de calça jeans ah, tá, desculpa entendeu? quer fazer palhaçada? quer se mostrar? é? é isso que você tá querendo? comigo não rola, tá bom? vai tomar no cu você também, tá? olha só é cada um com seu cada um vamos brincar de vida? eu cuida da minha? você cuida da sua? se você gosta de mim se você curte as coisas que eu falo se você tem sua opinião própria legal, eu tenho a minha eu tô xingando aqui e não tô me importando pro que você vai achar, entendeu? eu não tô me importando pros comentários essa é a minha opinião só que na boa tem uma hora que cansa, entendeu? é o caso de eu postar uma foto no Facebook e outras meninas postarem tem muitas meninas que passam por isso aí vem um filho da puta lá da puta que pariu e vem querer falar que a menina não se valoriza que a menina faz programa que a menina é prostituta porque a menina postou uma foto de biquíni ah, meu, vai se lascar vai pra puta que pariu isso não tem nada a ver não significa que uma pessoa xinga não significa que uma pessoa posta uma foto que a pessoa não preste que a pessoa é favelada que a pessoa é burro tá entendendo? gente, se você fala direito se você escreve direito mérito seu, beleza entendeu? se você não posta foto de biquíni legal, entendeu? você não quer mostrar seu corpinho maneiro, entendeu? tem gente que não quer mostrar essas que ficaram me xingando se valoriza eu nunca posto uma foto assim realmente, você nunca vai postar sabe por que você nunca vai postar uma foto de biquíni? porque você é gorda pra caralho entendeu? porque as celulites estão gritando as estrelas estão revoltosas, entendeu? tomando um bagulho assim estranho escroto mesmo tá escrota aí você vem querer falar que nunca vai postar uma foto de biquíni eu te entendo, cara eu entendo que você nunca vai postar uma foto de biquíni quer que eu te dê uma dica? procura uma clínica, cara vai tirar isso, entendeu? esse negócio tá horroroso nunca vai conseguir namorada assim nunca vale mas beleza, tudo bem esse é o meu recado até porque eu tô estressada eu tô de saco cheio de vocês ficarem xingando sem me conhecer, tá bom? agora, um recado pras pessoas que gostam de mim gente, agora sem palavrão pras que gostam de mim quem gosta de mim valeu, obrigado talvez você seja como eu não leve desaforo pra casa tenha sua opinião formada e não tá é pouco tá pouco se lixando pro que os outros pensam entendeu? é cada um seu cada um e pô pra você que gosta de mim um grande beijo tá? de todo o coração maior carinho esse vídeo que eu tô fazendo essa revolta toda são pras pessoas que não gostam de mim pras pessoas que ficam me xingando que não gostam e ficam me seguindo no facebook no west que não sei aonde em tudo que pode entendeu? agora pra você que não gosta de mim se você quer saber mais da minha vida eu sei que você não sai do meu facebook mas na boa vai na macumba tá bom? procurem pai de santo do bom tá? vai, vai, vai não sei pra onde vê o que você pode fazer porque na boa eu tô de saco cheio de você e é isso gente um grande beijo pra todos que gostam de mim vão tomar no cu os que não gostam os veados incubados vão dar melhor do que o relógio parado e é isso aí gente beijo fui